Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Karina e hoje é mais um vlog aqui de Cancún. Agora já são 2h15 e eu não comecei o vlog antes porque estávamos trabalhando. Inclusive, ó, eu não tô nem arrumada, o cabelo está desse jeito. O Rafa também estava trabalhando aqui e agora ele foi buscar uma pizza pra gente. E aí eu vou mostrar a pizza pra vocês porque a gente achou que pelo tamanho... Depois eu falo se ela é boa, né? Mas pelo tamanho o valor tá super compensando. Quanto foi, amor? 99 pesos que dá 25,50, mais ou menos. 26 reais, vai? E ele foi buscar lá no Walmart. Aí eu vou mostrar a pizza pra vocês agora e eu tô começando esse vlog agora, eu nem ia fazer. Mas como a gente vai visitar algumas praias pra eu continuar com o projetinho lá no Instagram... Inclusive vão lá pra ver que lá eu tô postando os stories, né? Diários. Então você consegue me acompanhar em tempo real. E também tô fazendo uma série de vídeos falando um pouquinho sobre cada praia. Pra quem tiver interesse de vir pra Cancún estar mais bem informado do que nós quando chegamos, tá bom? Ó, gente, a pizza é da marca deles, né? Do Walmart. E aí, ó, a pizza nem cabe aqui na caixa, ó. Uma parte dela aqui e essa outra parte tá por cima porque não cabe. Então, um pedaço, ó, minha mão, tá vendo? E o pedaço de pizza, ou seja, é bem maior do que a minha mãozinha. Aí vamos experimentar e depois eu falo pra vocês se vale a pena ou não. Eu espero que sim, porque olha o tanto de pizza que tem aí. Gente, não é ruim a pizza, tá? Até que ela é gostosinha. Não é tipo, nossa senhora, a pizza igual a do Brasil, que eu acho que a pizza do Brasil não tem igual. Por enquanto eu não achei nenhuma ainda. A massa é bem gostosa, não é uma massa pesada e tem um cream cheese na borda. Eu acho que é cream cheese, né, amor? O que você achou da pizza? Boa, boa. É bem gostosinha. A gente fez uma comparação até com a Dominos, né? É, a Dominos é bem carinha. Isso aqui é pepperoni. A gente viu uma da Dominos de pepperoni que dava R$48,00. E essa deu R$25,00. Então, ela só é economia e é boa. E é bem grande. Provavelmente deve ser maior do que a da Dominos também, né? Eu gosto de comer pizza no prato, gente, mas o Rafa é assim, ó. Bom, raiz. Apareci, pessoal. Agora são 4h30. A gente tá aqui na Avenida da Zona Hoteleira. Gente, eu esqueci de falar, mas ontem a gente achou R$700,00 na praia. O Rafa ficou um pouco chateado com a pessoa que perdeu. Mas não tinha o que fazer, né? Porque não dá pra sair perguntando quem foi que perdeu, né? Enfim, achamos R$700,00. A gente resolveu sair. E vamos conhecer mais algumas praias que a gente não passou ainda. Estamos pegando um transitinho aqui. Mas quando a gente chegar nas praias, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês aqui, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto